Um lugar onde inovação e boas ideias se encontram. A Gramado Summit é pensada para quem deseja transformar o futuro. E esse é o objetivo do Lucas. Ele fundou uma startup focada em mobilidade urbana e que fez o maior sucesso na feira. Na cidade, na feira. Na feira a gente acaba tendo, às vezes, fila de 20 a 30 minutos aqui para pegar os patinentes. Estamos com 22 patinentes na feira. E o pessoal fica conhecendo muito mais rápido. São diversos patinentes para a cidade. São mais de 100 aqui, 115 na região da Serra. São mais 120 em Santa Catarina. Temos em Gramado, Canela e Balneário Camboriú. Estamos abrindo mais duas cidades em Santa Catarina em seguida. E estamos em seguida indo para São Paulo também. E essa startup de beleza, que preza pela inovação e sustentabilidade, resolveu se tornar pioneira e ultrapassar as fronteiras do mundo digital. Estamos no Metaverse. A gente tem uma parceria com a B.O., que é a primeira loja de cosméticos veganos no Metaverse. E a gente é a primeira marca a comercializar produtos no Metaverse. A marca é pioneira no Brasil e possui um selo de qualidade específico para mulheres muçulmanas, o que abriu portas para a exportação. E a inovação foi tanta que a empresa desenvolveu uma linha com apenas três produtos. Juntos, eles substituem 22 cosméticos. A gente focou muito em 53 milhões de mulheres brasileiras. Tem um estudo que diz que não aguentam mais fazer skincare demorado. E a gente acaba lavando o rosto no banheiro com o shampoo, com o sabonete que a gente lava o corpo. Porque a gente não tem tempo. A gente tem uma vida muito agitada e a gente quer que seja funcional. Então a gente criou três produtos, que equivale a 22, e as mulheres fazem o skincare em 60 segundos. O evento também abriu espaço para os estudantes. Em um dos estandes, o conteúdo aprendido em sala de aula se transformou em soluções para problemas de empresas reais. O SEBRAEX mobilizou vários parceiros que propuseram desafios. E nós reunimos 80 estudantes do ensino médio e fundamental. A gente apresentou esses cinco desafios para essas nove equipes que foram formadas, para que eles pudessem trabalhar na resolução desses problemas apresentados pelas empresas parceiras. Eles estão, nos três dias aqui da Gramado Summit, prototipando protótipos funcionais dessas soluções, para depois apresentar isso de volta aos demandantes, como uma forma de devolução, de entrega disso, e também, potencialmente, que ocorra uma venda dessa inovação que foi desenvolvida aqui durante o Hack Lab. Inclusão e acessibilidade também são protagonistas na Gramado Summit. A startup, criada por Tatiana e Caroline, é uma plataforma que converte para áudio as informações descritas na embalagem de produtos. Iniciativa que beneficia pessoas com baixa visão e não alfabetizadas. Nós desenvolvemos um aplicativo próprio que faz a leitura do código de barras de produtos e ele traz na tela do celular todas as informações cadastradas referentes àquele produto. As empresas aliadas contratam a nossa solução, inserem as informações dos seus produtos de forma customizada e completa dentro da nossa plataforma, pagando uma mensalidade que vai de acordo com a quantidade de códigos cadastrados. A Gramado Summit 2023 reuniu mais de 500 expositores, 200 palestrantes e 10 mil visitantes de todo o país. Durante os três dias de evento, a feira movimentou mais de 40 milhões de reais à economia local. Ação.